Em Salto de Guairá tem essa loja que é do grupo do Shopping China, que é o Planet Outlast. E eles têm um conceito, uma proposta de que eles têm desconto todos os dias. E descontos que chegam até 70% de economia. Aceita pagamento em Pix, tem eletrônico, tem bebida, tem coisas pro lar, pra sua casa. Bora conferir aqui algumas coisinhas que a gente tem e entender um pouco mais desse conceito do desconto de todos os dias. Sou Luciano Santana, Salto de Guairá. Bora, tem playlist aqui com tudo que a gente faz por aqui pro Salto, tá? Vem comigo. Então pessoal, dentro do conceito do Planet de 70%, não quer dizer que você vai encontrar os produtos de marca, aqueles produtos que tem em todas as lojas, com esse desconto. O que você vai ter são produtos similares, com descontos de até 70%. Então vamos lá, você vai encontrar as principais marcas queridinhas aqui do Brasil, aqui também. E vamos conferir aqui, por exemplo, receptores. Vou dar uma indicação boa pra vocês, pensando num produto bom e top, é esse ATV aqui. Já fiz vídeo dele no canal. Uma das melhores marcas de TV Box que a gente tem no momento. Então tá aí pessoal, 131,90, dólar hoje 5,30. E aí aqui você vai ter todas as marcas aqui, ó. E aí tem uma que vende demais, demais. É a X Plus, pessoal. 58. O lançamento dela, que é o Pro, já acabou, tá? Acabou, mas na semana desse vídeo eles me disseram que vai reabastecer, que tá chegando na casa dos 99 dólares, porque já vem com novidade. O que que vem com novidade, né? Comando de voz e uma série de outros recursos, tá ok? DTV você também tem. E eu quero mostrar uma pra você, pra você economizar, já que a proposta é outlet. É uma que eu fiz um vídeo recente, que é a EAI TV. Essa pequenininha aqui, baratinha demais. Quanto que tá a EAI Lite, chefe? 56 dólares com 90. 56 dólares, pessoal, com 90 centavos. Essa daqui eu fiz um vídeo dela. Talvez esteja no ar ainda no canal. Ela tem uma ótima relação custo-benefício. É uma grade de canal muito completa, muito bacana. Vou deixar o card aqui em cima, pra você assistir caso o vídeo ainda esteja disponível. Outra coisa que eu gostei muito aqui do Planet, é que eles trabalham com toda a linha de smartphones, né? Tanto da Xiaomi, da Oppo. Olha esse daqui, que espetáculo, pessoal. Vou colocar aqui do lado aqui, ó, do meu. Esse daqui, o meu, que eu já fiz vídeo dele. Esse daqui dá 32 dólares e ele vem com uma pulseira extra. Além da pulseira dele normal aqui, que é em silicone, né? Meio que emborrachada. Ele tem essa outra opção aqui, bacana também, diferente. E a construção dele, gente, na boa, é melhor do que a minha. Ele tá custando 32 dólares. Ele é exatamente idêntico ao Apple Watch 7, 07, né, pessoal? Então, você olha ele assim, você fala, cara, tô com ele aqui. Então, por isso que a gente fala pra você que você tem opções mais em conta e mais barato. E também com qualidade. Aí a gente tem esse outro aqui também, né? O da Meeple, né? Tá de cabeça pra baixo aqui. Vira aqui pra mim, por favor. Isso. Agora sim, melhorou. Outro smartwatch top, bacana demais, né, cara? Ele tem o display AMOLED, batimento cardíaco. Ele também tem aqui, mede pressão, a prova d'água aqui, até 5 ATM, né? De resistência aqui, até 5 ATM. Vale destacar, pessoal, que ele também mede oxigenação do sangue. Isso ficou muito popular, principalmente por conta da Covid, que a gente precisou muito, muito usar o oxímetro. Então, ele tem essa função também. Vamos lá, pessoal, selecionei alguns aparelhos aqui, ó. Por exemplo, esse da UMIDIGI aqui. Esse daqui é o A13 Pro. Tá? Repara o conjunto de câmera dele. É uma câmera de 48 megapixels. O flash dele que fica aqui do lado. Ele tem aqui uma outra de 8 megapixels ultra-angular. E uma macro de 5 megapixels. Tá vendo o slot dele aqui. Um aparelho, cara, fantástico. Muito bacana. Você vai encontrar ele aqui por 172 dólares. Lembrando que você pode pagar no Pix. E o Pix aqui mais barato é o Pix da Power, que você vai pagar 08. Você também tem a opção do voucher pay, que você vai pagar 1%. Então, por que eu vou pagar 1 se eu posso pagar 08? Então, não tem nem pensar. Vai pagar 08, é mais barato. Faz seu cadastro antes. E a dica principal. Você tem que entrar em contato com o seu banco. Isso pra quê? Pra aumentar o limite de compra. Porque você vai chegar aqui e vai estar tudo barato. Você quer comprar muito. E aí você só tem o Pix Transferência, que você aumentou. E você não sabia que tem que ser o Pix Pagamento. São três modalidades. Tem um vídeo aqui em cima que eu explico isso tudo direitinho pra você. E isso aumenta a tua segurança. Porque o Pix Pagamento é aquilo que você tem que fazer a leitura do QR Code. Então, se tu sofreu um sequestro relâmpago. Deus me livre, guarda que não vai acontecer bem você nem comigo. O seu Pix Transferência vai estar baixinho. Só o pagamento que tá alto, os caras não vão conseguir fazer nada. Só se eles estiverem em maquininha. Então, não esqueça antes de sua viagem, ajustar isso. Voltando com os preços aqui. Então, tá aí o Midi de 172 dólares. A gente tem o OPPO A54. Tem um review e análise completinho desse aparelho. Que eu comprei ele aqui no Paraguai também. E o preço dele tá 149 dólares, pessoal. Tudo abaixo da cota. Fica no vídeo até o final que eu vou explicar pra você como é que você leva o telefone do Paraguai pra casa sem pagar imposto e ficar com a sua cota de 500 dólares livre. E aí eu tenho aqui o Xiaomi Note 11. E o Xiaomi Note 11, pessoal, é o campeão de venda. É o queridinho. Olha essa câmera. Esse aparelho é muito lindo, gente. Muito lindo. Todo mundo quer. E ele tem uma tela de 90 Hz. Já for HD+. Uma tela AMOLED. Incrível, cara. Carregamento super rápido de 33 watts. E uma bateria. Uma bateria de verdade de 5.000 mAh. E a câmera principal dele é uma câmera com inteligência artificial, que é uma quad câmera. E o Snapdragon dele é o 680. E ele tá com um precinho muito top aqui. Que tá saindo... Deixa eu pegar a minha colinha aqui. O de 128 GB. 4 GB de RAM. Por apenas 167 doletas, tá, pessoal? Além disso, você tem iPhone. Você tem uma linha completa. Pouco Realme. Você tem toda a linha dos mais baratinhos de entrada. Que vende muito. Que o pessoal acaba comprando pra Uber. Que é o Redmi 9A. E aqui você pode observar. Tudo que você imaginar de eletrônico tem aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro setor de bebida agora. Pra gente dar uma conferida no que tem mais lá. E fica no vídeo até o final. Que é pra você não pagar imposto à toa, gente. É. Aqui em Salto de Guairá. Você vai entender no final do vídeo. Olha que promoção bacana que a John Walker tá fazendo aqui com o pessoal do Planet. Pessoal, a parada funciona da seguinte forma. Tem duas formas de você se dar bem aqui. Você pode ganhar. Primeiro, essa maleta de viagem. Bonita, personalizada. Ninguém vai ter. Tu vai viajar quando chegar. O pessoal vai falar que tu gosta de beber. Mas ninguém vai pegar tua mala. Porque não vai ter. Ou essa bolsa de viagem. Como é que é o esquema? Comprando 115 dólares. Pronto. Desses produtos participantes aqui. Só vale esses aqui. Tá ok? Você leva essa daqui. Ah, eu quero levar essa. Então você vai ter que gastar 20 dólares a mais. Porque você tem que gastar 135 dólares. E aí você leva essa maletinha de viagem. Tá ok? Então vamos conferir aqui os preços. 25 dólares, pessoal. Tá aqui, ó. 12 anos. Beleza? Aí eu tenho esse daqui, ó. Esse Black Label aqui. 35, 1 litro. Ah, pessoal. Aqui em Salda de Guairá. A maioria das pessoas vende carro. Não volta um dia avião. Igual eu vim pro Cascavel. Você tem que ficar atento que você não pode levar bebida com mais de 1 litro no avião. Senão não embarca. Regra da ANAC. E lembrando que você pode levar dentro da sua cota até 12 litros. Tá? Então fique atento. E no caso do avião também, você só pode despachar no máximo 5 litros na bagagem de porão. E mais 5 litros na bagagem de mão. Vamos lá, pessoal. Então 30 dólares. Já falei. Olha esse daqui de 1 litro. Esse label aqui. Esse Black Label. 30 dólares. Tá ok? Então tá aqui, ó. O Gold Label. 750 ml. Saindo por 40 dólares. Esse daqui já é mais, né? Mais elitizado, pessoal. O Johnny Walker Whisky Blue. Saindo por 189 dólares, tá? E aí a gente tem esse Reserve. Que é o mesmo lá de cima. Que dá 40 dólares. Que eu já falei. Esse aqui. A apresentação dele aí. Olha só que top. Gente, top, hein? 138 dólares. Esse aí a galera tá comprando de montão, né? Sim. Todo dia. Tá aí o hype do momento aí. Bom, final do ano tá chegando. Já mostramos o Whisky e a promoção. Tem muitas outras rótulos aqui, né? Outros fabricantes. Aí você tem o Escocês. Você tem o que você quiser aqui, né? Por exemplo, o Bucanas aqui. Essa caixa deluxe aqui. 26 dólares. Enfim, você tem aqui parque de diversão pra quem gosta de Whisky. O que a gente vai fazer agora? Final do ano. Espumante. É óbvio que não pode faltar na sua ceia. Na sua comemoração. Vamos conferir os preços. Gente, olha isso. O que que é isso? Me explica isso aí, gente. O que que eu tô vendo aqui? Olha só esse efeito. Esse é um espumante, pessoal. Tá saindo a 9 dólares e 50. E ele tem esse efeito incrível. Que deixa a pessoa totalmente hipnotizada, cara. Parece até um feitiço aqui. Aquela garrafa. Vai sair um gênio daí de dentro. Não vai sair nem a bebida no final do ano. Bom, pessoal. Tem uma linha aqui que é uma importação própria deles. E tem um preço bem interessante pra espumante. Que é a Santelo. Tá ok? Então, você vai ter aqui, ó. Ele saindo a partir de 8,90. E o que a gente tem aqui são sabores diferentes aqui. Por exemplo, esse daqui é morango. E o que a gente tem mais aqui? Moscato. Moscato. Tossi. Bellini. Então, olha só, pessoal. Tudo 8,90. Tá ok? Então, você tem aqui várias opções. Claro. Aí, a gente tá pegando aqui os mais em conta. Mas a gente também tem... Esse daqui também é um espumante. Olha, pessoal. Que tá na promoção aqui, ó. Tá vendo? Por 6,90. Inclusive, de origem francesa. Então, você vai ter aqui... Tem a cor de rosa também. Isso. Eu ia falar, né? Esse daqui é bem famoso e com preço bem atrativo. Pessoal, 11,90 dólar na data do vídeo de hoje. É aproximadamente 5,30. Ficou girando hoje aqui. Pode pagar no Pix. E pagando no Pix, já falei no começo do vídeo. O mais barato tá lá na Power, tá? É só você fazer o cadastro no link aqui. Mas pode fazer na loja também na hora. Não tem problema. Então, ó. Muitas são muitas as opções que a gente tem, ó. Tá vendo esse daqui? Ô, Dom Luciano. Homenagem a mim. Tá vendo? Pessoal, Dom Luciano tá saindo a quanto esse daqui? Muito barato. 5,80. Muito baratinho. Espumante espanhol. Espanhol, né? Origem espanhola. 5,80, pessoal. Também você vai ter aqui, ó. Vários sabores aqui. Bellini também, que é italiano. Hum, Bellini. Saindo a 11,90. E a gente tem aqui a galera que gosta também, ó. De um lombruscozinho, né? Que não é um espumante. É como se fosse um vinho. É um vinho muito suave, né? Tranquilinho. A partir de 5,90. Frisante. Obrigado. Eu tava procurando justamente a palavra correta aqui pra falar. Ó, pessoal. Esse daqui, 11 dólares. Com preço também bem atrativo. Se você for ver o preço desse no Brasil. Aqui, 55. E eu gosto muito do Aurola. A gente lá em casa sempre compra caixas fechadas pra datas festivas, aniversário. Gisele gosta muito. E aqui tá 6 dólares. Ou seja, tá saindo na faixa dos 35 reais. E no Brasil eu não tô conseguindo encontrar por menos do que 45, 48. Então realmente tá bem mais em conta aqui no Planet. Lembrando, pessoal, que o conceito do Planet é você ter promoção todos os dias e você ter produtos até com 70% de desconto. Então vem aqui, Salto de Guairá. Fica praticamente aqui ao lado do Shopping China, na Avenida Paraguai. Ou seja, você chegou, né? Você é obrigado a cair na Avenida Paraguai. Você vem pela Rota 10, virou à direita, a Avenida, né? Vai ver o posto de gasolina, Petrobras e pronto. Já tu vai ver ali a placa Planet. E aqui você encontra tudo. Além de bebidas, ó. Vou mostrar aqui, ó. A parte de vinhos. Você tem aqui muita coisa bacana. A parte de doces, salgados, coisas pra casa, pro lar. Aqui você vai encontrar praticamente tudo. Tá vendo? Olha esse corredor aqui, ó. Perfumes, chocolate. Então se você quiser que eu faça mais vídeos aqui na Planet, o que você vai fazer? Vai deixar um comentário aqui na descrição desse vídeo. Que a gente vai voltar aqui e tentar garimpar pra você ofertas. Pra que você possa se dar bem em suas compras no Paraguai. Eu sou o Luciano Santana, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.